Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid e hoje é dia de construir, vambora, vamos lá, vai ser uma tarefa um pouco, como é que eu posso dizer, a palavra não é chata, mas vai ser demorado e ainda está em neblina ainda para ajudar, que beleza né, mas mano, hoje é dia de cortar a árvore e serrar tronco, eu vou optar primeiro por cortar todos os troncos que eu puder e depois a gente volta serrando, porque esse machadinho aqui não é muito leve, não é muito agradável de ficar manoseando ele não, então bora cortar a árvore. Bom, como vocês puderam ver aí deu para derrubar algumas árvores lá fora, Deixa eu só equipar minha mochila nas costas aqui de volta, vamos tirar aqui alguns excessos de peso que eu tenho aqui, está com a lança aqui dentro à toa, machado também não vou precisar, os pregos no momento também não, vitamina também não no momento, vou dar uma descansada só aqui, rapidinho só para recuperar esse fôlego, que ainda é 10 da manhã, aí boa. O machado eu vou deixar aqui, eu vou trocar por esse aqui, caso apareça algum zumbi, porque a gente vai lá embaixo, bom, na verdade não, na verdade eu vou deixar os dois. Tem ainda comida para caramba aqui na mão, a água ainda está de boa, o restante está ok, eu só vou pegar essa mochila aqui, cadê meu machado? Deixa eu colocar ele aqui de volta. Aqui o machado do lenhador fica aqui, essa mochila está vazia, ok, o outro machado está aqui também, vou pegar essa bolsa aqui de viagem, vou colocar ela dentro da mochila, A gente vai usar ela para carregar um pouco de material lá, né, as toras, vou trazer elas aqui para cima, né, que fica melhor de trabalhar no lugar seguro para poder serrar todas essas toras aí. Deu bastante, deu bastante. Na manhã, na maciota. Vamos ver quantos troncos a gente consegue carregar na mochila sem machucar o cidadão. Um tronco. Ai meu Deus do céu. Vou ter que serrar aqui mesmo, senão vai ser muito ruim carregar. Cada tronco pesa quanto mesmo, que eu já não lembro mais? Peso total 54. É, com o personagem eu consigo carregar até 50kg, né, com o personagem é possível carregar na mão até 50kg, mas não vai dar não. Vai demorar demais, fazer assim é mais fácil serrar no local mesmo e carregar as tábuas. Cada tronco vai me dar 3, deixa eu só pegar o serrote, que aí eu carrego as tábuas nas duas mochilas. Aí, boa. Agora sim. Encerrar tudo. Alguns zumbis me ouviu? Não, deu 18 tábuas só aqui. Encerrar tudo aqui também. Aí, garoto. Assim vai ficar mais fácil, né? Se não vier a zumbi encher o saco, vai ser tudo mais tranquilo. Tem a parede de tronco também, né? Mas por enquanto eu quero focar na ponte. Aí, encerrei tudo isso que tava aqui. Deixa eu ver quantos eu consigo pôr na mochila agora. Cinco. Equipar na mão. Primária. E aqui eu consigo pôr quantas? Mais quatro, beleza. Eu consigo carregar o resto na mão, eu acho. O problema é que eu tenho que largar a mochila pra subir a escada. Pesou pouco, né? Pesou só um pouquinho. 42 de peso deu. Ah, ele subiu com a bolsa, beleza. Ele não consegue pular os muros altos, né? Aqui a gente vai começar a nossa brincadeira. Deixa eu só largar as tábuas aqui pra eu não tomar dano, né? Pode largar aqui. Será que dá pra fazer lança agora? Eu não vou ter faca pra fazer lança agora. Com essa quantidade de tábuas. Mas nem é esse o objetivo. Quero ver até onde eu consigo ir com essa quantidade de tábuas que eu fiz aqui. Deixa eu só pegar os pregos. Cadê? Pra quem achou que não ia ter construção na série. Que o Zé Ninguém não ia durar até lá. Pode largar essa mochila aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou ter que sair desse andar aqui mesmo, né? Não vai ter jeito. Então, eu acho que eu vou sair linha reta por aqui, ó. Vou sair linha reta por aqui. Deixa eu equipar a marreta, abrir um buraco aqui. E aí já começa essa brincadeira. Cadê meu marretão? Equipa o bicho. Quebrar aqui, ó. Pimba. Quebra, meu filho. Aê. Boa. Pode largar o marretão. Pronto. Vamos lá. Eu preciso agora do martelo e pregos. Eu tinha trazido uma caixa de 100 pregos. Eu tô com 60 e poucos pregos. Mas faz sentido, né? Porque eu gastei uma quantidade até que razoável de pregos. Mas tem bastante prego lá no galpão. Então, eu tô tranquilo. Tem umas 4 caixas de prego lá no galpão. Pelo menos que eu contei. Tem umas 4. Mas eu acho que tem mais. Aqui, eu tô com 59 pregos. E aí eu posso manter a mochila na mão secundária. Porque eu só uso o martelo na mão primária. Aí, ó. Boa. Bem lembrado. Agora aqui. Coloca a quantidade de tábua que você conseguir nessa mochila. E coloca a quantidade de tábua que você conseguir... Opa. Nessa mochila. Pesou, mas não pesou o suficiente pra machucar. E agora a gente começa a brincadeira da carpintaria. Que é o piso de madeira. Uma tábua pra cada um. Um prego pra cada um. Toma. Vai longe isso aqui, hein. Ah, garoto. Só não pode clicar errado. Na hora de voltar, eu vou... Eu vou ensinar um esqueminha pra vocês. Pra vocês não cair. Olha, o pô. Carpintaria. Acabou a madeira, né? Clica com o botão direito e coloca andar até. Tá? Não usa o... O asde aqui pra se movimentar aqui. Mano, você vai cair. Não usa o asde que você vai cair. Mais tábuas. Aí, beleza. Todas as tábuas que eu fiz até agora. E aqui mesmo esquema, ó. Andar até, ó. Pra ir e pra voltar. Chegou lá. Carpintaria. Piso. E coloca. E aí pode ir na manha, ó. Aí você já deixa o mouse posicionado no local onde vai ser o próximo, ó. Não tem erro, ó. Não tem estratégia mais segura do que essa. Ficar no alto. Acabou. Andar até e volta. 4h20 da tarde. Deve ter zumbi lá embaixo, mas eu não tô cansado, não. Bom, deixa eu bater um rango aqui, né? Hora do almoço. Tem 41 pregos ainda. Minha comida. Deixa eu comer um quarto desse bicho aqui, que tá gostoso. Aí, beleza. Fiz agora de mais tábuas, né? Muito cansado. Vamos ver como é que tá lá fora. Eu fiz um buraco ali, tá? Pra acessar o gerador por dentro. Não precisa ficar dando a volta toda hora. Bom, não apareceu nenhum zumbi aqui. A gente pode tentar descer e... Eu vi que um zumbi me perseguiu até lá na ponta lá, né? Mas eu tenho um monte de madeira aqui ainda pra pegar. Por isso que eu não tô preocupado. Porque eu serrei várias. Ele ia manter um monte de tronco ali ainda ali pra acerrar. Se quiser ninguém agora é outra pessoa, pô. Vocês têm que respeitar o cara. Deixa eu ver aqui, ó. Carpintaria. Olha lá, ó. Falta pouca coisa, ó. Falta quase nada pra pegar carpintaria nível 6. Mas ele chega lá. Menino é bom. Pega as tábuas. Põe na outra bolsa. Beleza. O ideal seria duas mochilas militar, né? Porque eu conseguiria carregar 5 em cada... Em cada uma. Ah, esqueci de levar na mão, né? Ê, burro. Vou largar aqui e vou lá pegar o resto. Tranquilo, tá tranquilo. Acaba fazendo o serviço duas vezes, né? Era pra eu fazer uma viagem só. Os zumbis vão ficar desesperados atrás de mim. Essa vem pra cá. 5 e sobe a 4 que vem pra cá. E esses aqui eu vou tentar levar na mão o máximo possível. Ah, o zumbi me viu. Corre. Corre. Será que ele vai conseguir? É que eu tô muito cansado. Se não, eu até matava ele. Mas eu tô no talo ali do cansaço. Eu consigo atrair a atenção dos zumbis já pro lado de cá, né? Agora eu já tenho esse macete já. Mandar até lá. Vambora. Só ir na manhinha aqui que não tem erro. Tá vendo, ó? Se você tenta clicar fora aqui, ó. Tá vermelho, ó. Aí você só vai no verdinho aqui, ó. Não tem erro. Botão direito. Carpintaria. Fiz de madeira. E bora. Só ir na manhinha. Opa, não adianta. Você não vai me pegar, zumbi. Dessa altura aqui. Muito safe. Ó lá, os zumbis tentando me pegar por baixo. Acabou. Andar até e volta tudo de volta. Volta tudo de volta é ótimo. Ó, o zumbi lá fora, ele não quebrou a corda. Então isso quer dizer que ele não me viu. É, realmente ele não me viu. Tá tranquilo, tá tranquilo. Mais nove. Que é exatamente o que eu consigo carregar. Aí, garoto. Só num lugar ali tinha... Eu fiz 30 tábuas. Aqui eu já posso ir construindo já. Tranquilão. Conforme eu vou fazendo barulho aqui, os zumbis vão seguindo o barulho lá embaixo. Daqui a pouco faz a musiquinha de zumbi. Perspectiva do jogo. É complicado, né? Não é muito boa, não. Aí, beleza. Só voltar agora. Andar até e voltar pra casa. Não, pode fazer musiquinha que aqui eu tô safe, pô. É só eu não cair. Se usar aqui o andar até, você não cai. Agora se você for querer dar uma de malandrão. Né? O famoso malandrios. Esses zumbis estão parados aqui por causa do gerador, tá? Esses zumbis pararam aqui por causa do gerador. 8h10, eu preciso ir lá pegar mais coisa, mas eu tô muito cansado. Vou dar uma dormida. Pronto, dormi, me exercitei. Agora eu tô com fome e com sede. Cadê minha água que tava aqui separadinha? Deixa eu despejar já aqui na garrafa de uísque vazia. E aí já despejar a outra também. Beleza. Aí fica as duas garrafas cheias. Não. Ué? Me trolando, pô? Aí, beleza. Fiquei com as duas panelas. Só repor aqui a água. Já amassar um rango. Cadê meu rango? Dá pra amassar mais um quarto. Comida tá tranquilaço, né? Olá, zumbis. Encher tudo. Acabou enchendo a garrafa d'água, droga. Sobrou 56 de água lá dentro ainda. Fadiga de exercício, muito bom. É sinal que tá tudo acontecendo conforme o esperado. Aí a garrafa d'água acabou ficando contaminada. Encher tudo. Era pra encher só as panelas, né? Agora eu tenho que resolver aqui. Acelerou. Prontinho. Pega a garrafa d'água e tá resolvida a fome e a sede. Novamente. Essas duas panelas ficam aqui. Desligo o forno. E agora eu preciso pegar as madeiras. Pra pegar as madeiras eu vou ter que fazer uma limpa lá embaixo. Deixa eu equipar esse machadão aqui. Que tá no chão. Infelizmente quando ele não destroca, né? Infelizmente ele não destroca de novo pra... Pra colocar a mochila na mão de novo. Ué, cadê eles? Deixa eu tomar aqui... Não vou tomar nada. Tô com dor, mas... É a dor de exercício, já já passa. Desistiram de mim? Ah... Estão tentando ir no gerador lá. Vocês tão malucos? Vocês vão ficar aqui, mano? Meu swing tá começando a ficar rápido, hein? Com o machado. Quem tá percebendo? Caramba! Quem te viu, quem te vê é ninguém. Você tá bruto mesmo. Pode vir você também. Ô, você não pula mais janela, não? Olha a malandragem desses zumbis. Pula mais janela não, malandro. Toma. Olha a jaqueta de couro, muito bom. Vai ficando aqui essas roupas no chão, né? Que depois eu venho e passo o reio tudo de uma vez, ó. Vai deixando aqui, já. E aqui eu vou acabar matando muito zumbi por causa do gerador. Deixando no chão, elas não somem. Oxe! E aquele zumbi ali? Olha! Malandragem dos dois vão querer me cercar. Toma. Toma. Ih, errei. Só porque eu acabei de elogiar o swing do machado. Aê, pô. Levanta não. Pronto. Zé, ninguém com toda tranquilidade domina a área toda. Tem pra ninguém. Equipar a bolsa na mão secundária. E vamos pegar o resto das tábuas. Ainda tem muito trabalho pela frente, Zé, ninguém. A gente tem 30 tábuas. Carrega quantas der aqui. Carrega quantas der aqui. E carrega quantas der na mão. Rapaz, o cara é forte, hein? Ele ignora todos os avisos do médico. Ai, tá pesado. Sobe. Deixa eu já largar as tábuas aqui mesmo. Aí, beleza. Que aí não machuca as coisas. Ué, não largou? Machado. Aí, pronto. Aqui eu não me machuco. Andar até. E vamos continuar. A gente vai atravessar isso aqui hoje, tá? Essa obra vai ser concluída hoje. O meu nome não é Zé, ninguém. Será que não tá tão longe assim, não? Deixa eu já meter aqui piso de madeira. Aqui. Pronto. Aí, já fica já com a tarefa alinhada. Aí, equipe o martelo. Boa, garota. Sai pra lá. Assustar teu pai. Carrinho de mão ia ser top, né? Aquele carrinho de... De quê? Nos filmes americanos que as crianças carregam a coisa. Boa. Acho que tem um mod desse carrinho. Acho que eu já vi um mod. Acabou de novo. E o mais interessante é que como os zumbis vêm atrás do barulho, eles não me enxergam aqui em cima. Porque eles vão pela parte de baixo. Então, quando eu saio andando por aqui, assim, agachadinho, eles não me seguem. Eles não vêm atrás. Isso é muito bom. Voltar meio-dia e cinquenta? Não precisa dormir, não, pô. Só descansar. Uma descansadinha aqui, ó. Dormir é pros fracos. Deixa só voltar aqui, ó. Descanso. A vida também dá uma voltadinha. Se eu tivesse bem alimentado, a vida voltaria bem mais rápido. Mas não tem necessidade, não. Perfeito. Descansou o suficiente. Porra, desse ser o machado, seria um pouco de burrice, né? Eu só tô com quatro pregos. Cara, eu vou ter que buscar prego. Vou ter que pôr o machado nas costas aqui. Caramba, não vai dar pra atravessar por causa de prego. Mas acho que tem um monte de prego espalhado aqui, né? Deixa eu pegar os pregos que tem aqui dentro. Pera aí. Então, eu tô com a leve impressão que os pregos sumiram. Os pedaços de madeira ainda estão aqui, mas os pregos sumiram. Acho que os pregos some, viu? Não tinha parado pra perceber isso, não, mas... Ó, tem um prego aqui. Mas, realmente, meus pregos pirulitaram do chão. Deixa eu ver se tem mais aqui. Acho que não. Acho que eu tenho que buscar lá mesmo. Não tem jeito. Tem que pegar uma caixa de prego lá. Tô muito cansado. Acho que dá tempo de ir correndo lá e pegar. Acho que dá tempo. R$2,50? Dá tempo. Senão, eu não consigo terminar, né? Sem prego é sacanagem. Acabei de descansar, então tá tranquilo. É bom que a gente dá uma olhada. Quantos zumbis vieram até aqui, a parte onde eu construí. É, foram embora. Olha essa... Mano, vai bater certinho, não acredito. Agora, eles quebraram a corda que eu tinha colocado aqui, ó. Cadê as caixas de prego? Picareta, tábua, chave. Tava por aqui, ó. Ah, tem aqui, ó. Achou nada. Caixa de parafuso. Ué, onde é que tava as caixas de prego? Acho que é aqui, ó. Eu lembro que eu joguei no chão um monte de prego. Chave. Vassoura, chave inglesa. Bomba de ar. Outro pé de cabra. Tá aqui, caixa de prego. Tinha mais uma. Acho que tá aqui no chão, ó. Não, não tá. Mas tudo bem, sem caixa de prego já é o suficiente. Sai pra lá, mano. Me mordeu, filha da mãe. Deixa eu ver se tinha mais aqui. Aqui, ó. Mais uma, sabia? Sai, tia. Só ignoro, né? Os caras ficam bravos comigo. Marcelo, para de passar perto dos zumbis. Os zumbis vão te morder. Volta correndo pra casa, meu filho. Deve ter zumbi ali, ó. O legal do gerador que eu tô percebendo é que... Parece que evita dos zumbis quebrarem a corda, né? Tô com essa impressão. Eles já teriam quebrado essa corda aí. Equipa na mão secundária. Não vai dar tempo de pegar todas. Não vai dar tempo de pegar nenhuma, pra falar a verdade. Droga. Dá tempo de subir. Olé. Ó, vamos ver, ó. Quebrou já, ó. Já quebrou. Um só. Vocês viram a velocidade que um zumbi quebrou a corda? Agora eu saí lá por trás. Não tem problema não. Depois eu ponho outra corda aqui. O objetivo aqui no momento é pelo menos terminar a ponte. Vai ter dado uma descansada, né? Pra recuperar o fôlego. Deixa eu ver quanto é que eu pôde e carpintaria essa brincadeira. Eu fiquei no lugar errado. Meu Deus do céu. Deu praticamente nada de XP. Deu 160 de XP até agora. Desde a hora que eu upei. Reviso de madeira. Ok. 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 Acabou a madeira. Filha da mãe. Duas caixas de prego. Perfeito. Vamos voltar. Bom, agora eu vou ter que fazer o seguinte. Deixa eu comer esse resto de comida que tem aqui. Nem vou fazer o torrango agora pra não atrasar. Deixa eu largar isso aqui no chão. Certo? Vamos lá. Vamos ver como é que ficou aqui fora. Vou ter que dormir, né? Não vai ter jeito não. Eles estão aqui dentro. Se pá, eu consigo colocar outra corda aqui e eles não vêm atrás de mim. Interessante esse negócio do gerador. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Dormir direto. Descansa aí, meu filho, que você tá merecendo. Ok. 5 horas da manhã. Peraí que essa mochila não pode ficar aqui não. Tenho que levar ela na mão. Essa aqui tem que ficar comigo. Aí. Boa. O que que eu vim pegar aqui? Corda improvisada. Só duas. E eu vou ter que abrir uma caixa de prego. Aqui pra mochila nas costas. Caixa de prego. Abrir uma. Ó o zumbi indo lá pra dentro, ó. Deve ter uns 7 ou 8 zumbis lá dentro. Aí. Colocar corda de fuga. Tava no cantinho ali, ó. Mano, ele fica muito distraído. Olha isso. Vou ter que fazer o upseat. E mesmo assim, ó. Então toma. 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 Mano, eles estão bugados, ó. Nem virou. Ó. Muito bom. Tem mais? Acho que não. Acho que só essas três mesmo. Vou puxar mais pra cá. Deixa eu ver. Se ficou alguém lá dentro. Esse fica muito bugado. Eu acho que isso é das últimas atualizações. Porque antes eles não ficavam assim não, viu? Tá botando as roupas pra fora. Depois vamos rasgar isso aqui tudo uma vez. Porque aqui eu tô ganhando tempo, né? Jogando no chão pra depois passar e fazer o serviço. Aí, boa. Vamos lá. Sobrou quantas aqui? Eu não lembro. Ai, sobrou só seis. Isso aqui eu levo na mão. Levo na mão que eu sou brabo. Seis da manhã e o cara já tá na labuta, hein? Tem que respeitar o Zé Ninguém, pô. Vamos lá. Vamos finalizar isso aqui. Olha, acho que a perspectiva tá me enganando e vai faltar uma tábua. Tô com essa leve impressão. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Adivinha? Faltou duas, né? Faltou duas. Três. Não, faltou três. É, a perspectiva me enganou mesmo. Vamos lá. Tem que cortar mais tábua. E passa o serrote. Cadê? Serra tudo. Quero ver faltar agora. Peraí, vai um pouquinho mais pra frente que soma tudo aqui, ó. Seis. É isso, garoto. Aí, agora sim, pô. Agora eu vi vantagem. Dezoito tronco. Manda tudo pra mochila. Manda tudo pra mochila. Equipa a bolsa na mão secundária. Manda o que conseguir pra bolsa secundária. E manda o que conseguir pro inventário principal. Até quebrar as costas. Aí, ó. Quebrar as costas mesmo. Quarenta e cinco de peso. Vai sobrar madeira, hein? Pra fazer lança pra caramba. Aí, garoto. Subiu. Larga essas tábuas aqui. Que é essas que tão quebrando suas costas. Será que eu precisava levar? Precisa levar a marreta. Mas agora eu vou ter que ir lá construir e voltar. Eu não sei exatamente quantas faltaram. Eu não vou arriscar levar menos. Então eu vou ir lá. Vou construir. Qualquer coisa eu volto. Ó o zumbi lá embaixo me procurando, ó. Pronto. Agora vai, hein? Carpintaria. Piso. A construção mais... Maluca. Que vocês já viram. Putz, quase deu na janela, hein? Pronto. Aí aqui eu tenho que quebrar agora. Quase deu na janela, hein? Porra! Essa janela é em cima? Eu não entendi direito essa janela aqui. Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos lá, pegar a marreta. Preciso fazer um rango. Tô com fome. Hum, eu tava anotando aqui agora. Eu bati quatro meses. Bati quatro meses. E um dia. E aparentemente eu não estou ficando mais em pânico. Do lado de fora. Aparentemente. Mas quando eu vejo zumbi, provavelmente eu vou ficar. Ó lá, ó. Tá vendo? Em pânico. Inseguro, na verdade, né? Mas parece que já tá quase já resolvido. Já mais um mês. Eu já anulo completamente a agorafobia. Vamos lá. Vamos soltar essas madeiras aqui. Episódio produtivo, hein? Porra! Deu pra brincar nesse episódio aqui. Ok. Tá, deixa eu fazer um rango ali. Pera aí. Aí, pronto. Fiz um ranguinho aqui de 36. Posso comer inteiro? É, tecnicamente eu vou perder dois de fome, mas... Vou comer inteiro e eu já faço mais um e deixo guardado. Chegou o momento agora de adentrar a construção. Pegar um marretão aqui. Deixa eu equipar ele nas duas mãos já, pra diminuir bastante o peso dele. E aí o machado eu ponho na mochila grande. Aí. Pronto. Fiquei dentro do peso ali. Adequado. Tô um pouco cansado, né? Meio dia. Deixa eu dar uma respirada aqui. Pera aí. Descansar. Ah, não vai descansar porque eu estou... Dormindo em pé. Aí eu não recupero resistência. O correto mesmo agora seria eu dormir. Seria a única maneira de eu recuperar isso aí. Mas eu acho que eu vou acordar muito tarde. Mas eu vou dormir mesmo assim, que eu não quero arriscar. Eu não quero dar de cara com... Com algo que eu não possa controlar. Aí tá bom. Seis e meia. Ainda tá de dia. Na verdade eu não vou arriscar não. Vou dormir até amanhã sim. Até aqui pra arriscar essa besteirinha. Não. Pronto. Agora sim. Assim eu me sinto mais seguro. Bota a marretão na mão pra diminuir o peso. E andar até, né? Não seja o cara que não usa o andar até. Você vai se arrepender. Ó, os lumbis lá embaixo, ó. Vou passar pertinho deles, ó. Ó, ó. Ó, eles me seguindo. Só que aí depois eles param. Bom, a partir do momento que eu abrir aqui o buraco... Eu quebro... Eu abro o pet find dos zumbis, né? Apesar que... Ai, caramba. Aqui não vai dar no lugar onde eu tô pensando que vai dar, pô. Aqui vai dar na parte interna do galpão. Mas é um lugar onde não dá pra pisar. Esqueci. Vou ter que voltar e construir mais piso. Mas por enquanto vamos destruir aqui. Aí, pronto. Ó lá, ó. Tem que fazer mais piso aqui, ó. Aí conectar ali, ó. No final, ó. Droga. Bom, galera. Finalizo o episódio por aqui. Senão vai ficar muito grande. Vocês entenderam qual que é a ideia. O importante é que a ponte foi feita. Né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau Obrigado.